Na gente, uma moto foi furtada no bairro Rodolfo Teófilo. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento exato em que a dupla chega e furta o veículo. Nathan Gomes tem mais detalhes dessa ação criminosa. Põe na tela. Estacionar uma motocicleta aqui na rua Antônio Martins, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, é sinal de perigo, porque existe uma quadrilha que é especializada em furtos de motocicleta que está tendo como campo de atuação essa região de Fortaleza. A última ação criminosa foi flagrada por uma câmera de vigilância e é possível observar a passagem e a chegada da dupla. Veja bem que os bandidos estacionam o veículo e, em seguida, o garupeiro desce. Ele vai na direção de outra moto que estava estacionada, consegue utilizar uma chave mincha, destrava o veículo e, em menos de 40 segundos, ele consegue furtar a motocicleta. A partir deste momento, o veículo não foi mais visualizado. Nós estamos em uma rua aparentemente tranquila. Segundo os moradores, essa tranquilidade é disfarçada, porque os furtos acontecem com muita frequência. O veículo que foi furtado na última ação criminosa estava estacionado ao lado dessa árvore que o Ricardo Moreira está mostrando para a gente. O cidadão proprietário da moto registrou um boletim de ocorrência, porém, até agora, o veículo não foi localizado. Nós estamos em um trecho de Fortaleza, onde as equipes de segurança pública passam com muita frequência, mas é no intervalo de passagem que eles acabam por agir e realizar esse tipo de situação criminosa. Nós conversamos com o dono da motocicleta e faz um apelo para que o veículo seja recuperado. A partir de que momento você percebeu que a sua motocicleta foi furtada? Eu estava participando de um campeonato aqui de CrossFit, aí na hora que eu saí, umas 17h10, eu saí e percebi que não vi minha moto, né? Aí quando fui puxar no rastreador, tinha se desligado no rastreador, né? Agora, segundo informações, esse não é o primeiro furto de motocicleta a acontecer nesse trecho aqui do bairro Rodolfo Teófilo. Isso, eu também conversei com outras pessoas, parece que tem uma quadrilha atuando aqui na área, principalmente com o roubo de motocicleta Brois da Honda, né? Agora fica a questão do alerta para as pessoas que moram aqui na região, para ter uma atenção redobrada, porque já fazem alguns dias, você ainda não conseguiu localizar o veículo, e, consequentemente, você faz o apelo para as pessoas, caso veja a motocicleta, possa entrar em contato. Isso, se alguém conseguir informações aí da minha moto, placa SBJ4A35, é uma motocicleta Brois vermelha. Se alguém tiver informações aí, roubada no bairro Rodolfo Teófilo. De lá para cá, como tem sido a sua rotina, assim, o veículo? Agora é trabalhar, né? A gente é trabalhador atrás de comprar outro veículo, né? Infelizmente, esse é um atraso aí na vida, né? A moto furtada é essa que você acompanha na fotografia, uma Brois de cor vermelha, placa SBJ4A35. Caso você veja esse veículo passando por algum trecho de Fortaleza, acione a polícia, diz que o número 190, pois trata-se de um veículo que foi furtado aqui no bairro Rodolfo Teófilo, na capital cearense. Todo o procedimento de investigação está sendo realizado na delegacia aqui do bairro e, consequentemente, está sendo acompanhado pela delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas, porque, segundo os moradores, a dupla criminosa que agiu nesse trecho do bairro pertence a uma quadrilha que é especializada em roubos e furtos de veículos. Quando eles não desmancham os veículos que são roubados aqui na região, eles acabam por desmanchar e vender as peças em oficinas clandestinas. Mais uma ação criminosa que acontece em Fortaleza, desta vez uma motocicleta que foi furtada aqui no bairro Rodolfo Teófilo. Natan Gomes, Arucidade 190. É preciso abordar mais e mais ainda. Ah, já aborda muito, mas tem que abordar muito mais, meu amigo, porque o que tem de cidadão aí perdendo o seu veículo, sua moto, né, para esses vagabundos aí nas ruas, não é brincadeira não. Só vê aqui o pessoal que trabalha por aplicativo aí sendo roubado, né, direto, meu amigo, direto, moto levada, né. Infelizmente, muitas dessas motos, a gente já falou aqui, está circulando muitas vezes no interior do Ceará, rapaz, exatamente, circulando aí sem fiscalização, sem nada, o cara bota uma placazinha ali clonada ou então adultera ali e pronto. Fica rodando se não tiver a fiscalização. Aí o dono da própria tata da moto fica aqui, né, infelizmente, haver navios ainda pagando licenciamento, pagando ainda IPVA, sendo cobrado, é chegando multa direto e ele sem conseguir reaver a sua moto, né. É preciso você ter aí uma assistência maior da nossa segurança pública no tocante de abordagem para ver se encontra essas motos que são roubadas ou furtadas aqui na nossa cidade, Fortaleza, região metropolitana, em todo o estado. É vagabundo demais, meu amigo, pelo amor de Deus, viu.